O pagodeiro não tem perdão. Bruno mostra o sorriso maroto. Carolina também gosta de um clássico, Ciranda Cirandinha. Victor, e um ritmo novo pro velho parabéns pra você. Agora as estrelinhas da dança. A favorita é o Creu. Na só velocidade 5. E no escurinho, pra não assustar, Matheus. O bebê heavy metal e sua guitarra frenética. E você, tá esperando o que pra enviar aquele grande talento pra gente? Mande pra galeria das estrelinhas no site do Fantástico. Quem sabe ela também não brilhe aqui no domingo que vem. Daqui a pouco eu volto com os talentos profissionais ou não do futebol. Tchau. Tchau.